A gente vai atualizar a situação, como é que está tudo lá, porque esse caso ganhou repercussão, né? A gente vai chamar o Vale do Mucuri, com o Fontone Peço, e lá está ele com detalhes sobre esse incêndio que destruiu o Fontone. Como você disse na reportagem, 20 veículos na BR-116. A gente vai vendo a imagem aqui, vai sentindo um pouco do que aconteceu, mas você foi no local, né? Você traz a impressão de lá, atualização pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Feliz carnaval pra quem estiver na folia, mas nós estamos aqui no bloco do trabalho, então vamos trabalhar. Nicomédias, na manhã de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros retornaram até o posto, até o ambiente do posto, porque um monte de eucaliptos tratados que estavam em uma carreta começou a pegar fogo novamente, houve necessidade de fazer um trabalho de rescaldo para evitar que o fogo aumentasse. Uma equipe que trabalha, uma equipe especializada em trabalho em ambientes com produtos químicos ou cargas perigosas, como também são conhecidas, essa equipe está de prontidão para aguardar o transbordo, porque ainda existe combustível nos dois tanques das carretas que possivelmente hoje tudo começou. Então, nós temos as imagens, inclusive, também feitas por drone, pelo Vitor Cui, a equipe do Corpo de Bombeiros esteve lá no local e está sendo feita a remoção dos veículos, das carcaças dos veículos lá do local. E ainda existem pessoas que insistem em entrar nesse ambiente para poder pegar pedaços de peças, pedaços de metais para serem vendidos e isso coloca em risco a vida dessas pessoas, porque é um ambiente contaminado e agora o que se espera é simplesmente uma liberação para retirada do restante da carga de combustível dos tanques e também verificar a necessidade ou não de se esvaziar os tanques do poço. Nós tentamos um contato com o dono do estabelecimento, mas a informação que recebemos é que ele está em viagem, eu deixei o meu contato para que ele conversasse com a gente, falasse o que vai acontecer, mas muitas perguntas ainda precisam ser respondidas de comércio a respeito dessa situação, como por exemplo a questão como começou esse incêndio, foi realmente, esse incêndio começou por duas carretas carregadas com combustíveis, em que circunstâncias e alguns detalhes a respeito do acionamento, o tempo de acionamento dos bombeiros, mas o fato é que 20 militares gastaram 8 horas e 40 mil litros de água para poder controlar essa situação e agora vai ficar aí, por conta das autoridades, apurar as responsabilidades, tem também o prejuízo de pessoas que perderam caminhões, que perderam automóveis, tudo isso será alvo agora de um inquérito, de uma apuração para evitar esse tipo de situação, né, comércio? Vamos acompanhar de perto aí, assim que você tiver a informação, né, da turma aí, do empresário, dos responsáveis, pode atualizar a gente a respeito desse caso aqui, né, olha que estrago, que estrago, né, é, e por ser uma região assim de combustão por excelência, né, os próprios veículos incendiados transportam combustíveis, o eucalipto, né, que é também altamente tóxico, inclusive, né, e em um posto de combustível, imagina, você poderia ter, né, se isso aí pega naquela região onde ficam as bombas de armazenamento de combustível, meu amigo, o estrago estava pronto, né, olha só a imagem de drone que o Vitor fez, a dimensão que ela traz para a gente, né, é, qualquer coisa o Fantônia atualiza a gente aqui sobre isso.